Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô trazendo esse passo a passo aqui pra vocês, tá? Ele é um laço estrangeiro e eu fiz ele em uma base cataventa, deixa eu tirar a base dele, na verdade ele só é essa parte aqui, tá vendo essa lateralzinha? Ele fica bem lindo, gente, já pensei ele assim em pé em uma tiara, depois eu vou ver se eu coloco, aí coloquei nessa base cataventa aqui com duas pontas, usei essas fitas aqui maravilhosas e eu deixei ele aqui na lisa sem decorar, não coloquei aplique, que é pra vocês verem o laço melhor, né? Olha isso, depois eu vou decorar ele, vou ver se eu vou decorar, ver o que é que eu vou tá colocando, ele fica bem lindo, tá? Você gasta 1,20m na parte do laço de cima, não é um laço que gasta muito, deixa eu dar o tamanho dele, vou dar o tamanho dele sem a base cataventa, tá? Ele aproxima 10,5cm, peraí, deixa eu pegar direitinho aqui, quase 11cm, gente, não chegou no 11 não, então é um tamanho ótimo, é um laço leve, dá pra colocar ele em pézinho, acho que vai ficar um luxo, tá bom, meus amores? Amores, deixa bem like aqui no vídeo pra gente, não esquece de se inscrever no nosso canal, sininho sempre ativado, pra ficar por dentro de todas as novidades quando tá te postar. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos, vem comigo. Passa a medida do laço principal, aí depois que a gente terminar de fazer ele, a gente faz a base, aí eu passo a medida da base, tá bom? Então, laço de cima, quatro vezes, fita de número 9, 30cm, tá bom? Então, amores, nós temos direita e nós temos esquerda. Aí você vai fazer uma marcação de 3cm, tá vendo? 3cm, coloco o alfinete, 3cm, meninas, aqui e 3cm aqui, certo? Aí você vai colocar um para a direita e um para a esquerda, porque nós temos direita e esquerda. Esse lilásinho tá pra cima, porque ele vai se destacar mais, meninas, tá? Então, a parte que vai aparecer, ele vai ficar aqui dentro, tá bom? E o rosinha de baixo, ele só vai sair nessa parte aqui e nessa de dentro. Então, eu vou destacar mais essa fita aqui. A gente vai começar pelo lado direito, você vai fazer esse movimento de forma que esse alfinete da marcação fique aqui, gente, aqui, certo? Então, só observar, deixa eu puxar ele mais pra cá um pouquinho. Só observar aqui como a gente faz, levei pra cima, bem certo. Deixa eu pegar os dedos de pato aqui. Agora eu desço. Essa pontinha aqui vai pegar bem aqui embaixo, na dobrinha. Aí eu vou prender todo mundo aqui. Eu vou posicionar assim, gente, eu vou marcar dessa ponta 13 centímetros, porque vai ficar mais fácil aqui pra gente marcar logo. Então, eu venho aqui, ó, no 13 centímetros, tá vendo? Vou colocar um alfinete aqui, porque a gente vai precisar dessa marcação, que eu já vou deixar o meu aqui marcado, que é melhor. Então, vamos lá. Chegamos nesse ponto aqui, eu vou levar para cima, certo? Levei pra cima. Aí prendo aqui de novo. Agora eu vou descer. Aí no que eu vou descer, essa parte aqui tem que ficar na marcação, tá vendo? E nós vamos afastar aqui, mais ou menos, um centímetro. E aí, menina, da forma que eu vou falando, vocês só vão observando. Tá vendo aqui um centímetro. E aqui na marcação. Eu vou prender aqui. Esse aqui, deixa eu colocar assim pra não desmanchar. Agora nós vamos... Deixa eu organizar aqui. Nós vamos levar essa parte para cima. Aqui na marcação. Levei ela para cima. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Prender aqui de novo. Deixa eu organizar aqui também. Então, gente, tem essa parte aqui. Aí você vai fazer isso aqui por dentro, tá? Você vai encaixar ele aqui dentro. Tá vendo? Onde é esse dentro aqui que eu falo? Aqui. E nós vamos deixar mais um centímetro daqui pra cá, aproximadamente. Aí, agora eu faço isso. Eu faço isso. Posso tirar os alfinetes. Eu tenho aqui um centímetro e um centímetro aqui, mais ou menos, certo? Vamos deixar aqui. Pronto. Agora vai ser esse lado aqui. Pelo lado esquerdo. Então, a gente sobe aqui na marcação, tá vendo? Subiu. A gente vai colocando aqui pra auxiliar. Deixa eu organizar a fita. Agora a gente desce. Trago essa ponta pra cá. E aí, você vai levar pra lá. Aqui tem que ficar um biquinho também, certo? Levei a fita pra lá. Deixa eu organizá-la. E a gente vai fazer isso. Deixa eu marcar meus treze centímetros aqui. E aí, nós precisamos dessa marcação. Não se preocupe, não, que eu volto de novo onde nós paramos. Pronto. Levei a fita pra lá. E agora a gente desce ela. Ó. A gente desce ela aqui pra marcação e deixando um centímetro aqui, aproximadamente. Deixar ela aqui. Depois eu vou medir pra ver se tem um centímetro certinho. Vou prender aqui e vou soltar aqui também. Aqui é uma dobrinha. E está aqui na marcação. Prendi. Vou subir. Aqui tá vendo o alfinete? Subi. Prendi novamente. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Aquele encaixe aqui atrás. Vou botar o bico de pato aqui por enquanto. Coloquei aqui, ó. Encaixei. E a gente vai deixar um centímetro aqui, aproximadamente. Não tem erro não, gente. Tô fazendo bem devagarzinho aqui. Na paciência de Jeová, adeus. E agora eu vou medir. Então, gente, nós vamos fazer o alinhavo. Tati, tu mudou a cor do laço. O que aconteceu? Quando eu fui editar o vídeo, a parte do alinhavo não gravou. Não sei o que aconteceu. Deu um problema aqui. E aí eu tive que, pra não desmanchar o laço, a gente vai alinhavar esse outro laço aqui. Mas é o mesmo modelo. Então, a gente tem que deixar um centímetro aqui e um centímetro aqui. Deixa eu organizar minha ponta aqui, que já tá querendo desmanchar. Certo? E aí nós iremos fazer o alinhavo e depois a base. Então, bora lá. De cima pra baixo. Um. Dois. Três. Agora uns pontinhos menores. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí o sétimo nós vamos prender essas pontinhas todas aqui. Deixa eu só organizar ela aqui. Sete. Oito. Puxamos muito bem. Deixa eu pôr aqui. E vou arrematar aqui. E o próximo alinhavo. Ó. Um. O dois a gente vai pegar aqui, ó. Tem que organizar essa pontinha aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. E até essa ponta aí a gente dá sete. Seis. Sete. E o oitavo aqui. Puxamos novamente. E vou arrematar aqui. Pronto. E é isso, meninas. Eu vou unir com cola quente. E vim trazer a medida da base. E a gente fazer a base. Ó, gente. Colei. Ó como que ele fica bem bonitinho, meninas. Organizada nas dobrinhas aí, ó. O alinhavo. Dá pra usar assim, como eu falei. Tá? Dá pra usar ele, porque ele já parece uma base. Vamos fazer a basezinha dele. Eu tenho... Quarenta e dois centímetros. E aqui eu tenho dois. De nove e meio. Bora lá. Eu seguro com a mão direita. Trago assim. E levo assim. Aqui eu trago ele mais pra cá. Deixo aproximadamente dois dedos aqui, ó. E eu puxando. Só eu organizando aqui. Dois dedinhos ali. Essa ponta sempre eu deixo um pouquinho maior. E trago meu laço. Puxar mais um pouquinho. Porque eu não gosto da base muito grande, passando demais. Eu gosto que ela fique exatamente o tamanho do laço. Agora, vamos achar o meio. Eu uno essa parte daqui, ó. Com essa daqui, ó. Aí, eu vou vir com essa aqui. Eu vou passar um pouquinho do meio. Coloco ela bem aqui. E eu venho com essa aqui. Tá vendo? Vou alinhar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E tem oito pontos aqui. Puxa. Dá uma voltinha aqui, porque minha linha já tá curta. Mas dá pra dar uma voltinha aqui. E vou arrematar aqui. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Olha como que fica os gominhos. Bonitinho, né? Bem feitinho. Agora, vamos montar o nosso laço. Depois a gente corta aqui. Ó, coloquei aqui em cima. Vou usar um bico de pato de seis centímetros. Posicionar aqui atrás. E vou começar daqui, meninas. Pra fazer o acabamento. E vamos dar voltinhas aqui, ó. Puxa bem. Olha que bonitinho, gente. O alinhavo é tudo. Pra tá tudo organizado. Bem feitinho. Bem feitinho. Bem lindo, ó. Vou dar outra voltinha aqui. Tô puxando bem, ó. Pra ficar bem firme. Bem lindo. E a fita de gorgurão é maravilhosa, né? Trabalhar com fita de qualidade é outra coisa. Aí, essa ponta aqui, eu corto. Deixa eu selar ela aqui. Já selei aqui. Deixa eu posicionar assim pra gente cortar, ó. A primeira eu corto assim. E a última também. Nessa mesma posição. Aí, essa do meio. Eu corto o contrário. Deixa eu selar. E a gente volta. Então, gente, esse é o resultado do laço. Eu não decorei pra você ver bem, né? Os detalhes. Olha que fofura que ele ficou. Beijos. Até a próxima. E aí E aí